Há um juiz chamado tempo, que coloca tudo em seu devido lugar sem exceção. Cada rei em seu trono, cada palhaço no seu circo, cada fantasma em seu castelo, cada um recebe o que semeou. Tudo o que pensa voltará para você, mesmo que em alguns casos isso leve um bom tempo para acontecer. Mas, no final, essa verdade prevalece. Precisa ter apenas paciência. Todo o nosso ser gera um tipo de linguagem e tem um impacto em todos que nos rodeiam. Afinal, somos livres para fazermos o que quisermos, mas ninguém poderá se livrar das consequências futuras. Porque, mais cedo ou mais tarde, esse juiz, o tempo, dará razão para os que as têm. Por isso, faça com que em seus atos digam mais que suas palavras, que sua responsabilidade seja um reflexo de sua essência. Que consiga lutar para depois os pensamentos nunca duvidarem da capacidade do tempo de oferecer o que você merece, mesmo que não acredite nisso. O tempo é um juiz muito sábio. Jamais dará sua sentença de imediato, mas ele sempre dará razão à pessoa certa. Ele é tão sábio que apenas não te julgará pelos seus atos, mas também te ensinará que a tristeza passa e que nada dura para sempre. Ele ensinará que a experiência que você adquire com o passar do tempo irá ajudá-lo a amadurecer e crescer. Mostrará que os amigos de verdade se contam nas linhas das mãos e apenas dessa forma. O tempo é um professor cruel. Primeiro ele te aplica a prova e depois lhe ensina a lição. Ele te mostra quem vale ou não a pena. Quem realmente se importa e quem jamais deixou de se importar. Quem acredita e quem nunca acreditou. Valorize, pois, quem permaneceu ao seu lado nos momentos bons. Mas principalmente naqueles momentos mais difíceis. Afinal, qualquer um poderia ter estado ao seu lado. Porém, os que ficaram em ambas as situações são os verdadeiros amigos. Não perca tempo atrás de pessoas que não te valorizam. E lembre-se sempre de que o tempo acaba um dia. Ele, um recurso valioso para durar eternamente. Então, aproveite a ocasião que se apresenta a você, sem se importar o quão pequena ela seja. Mas não deixe que as oportunidades perdidas te atormentem nos anais do tempo. E lembre-se... De tempo, tempo. Às vezes, as coisas não acontecem como desejamos. Mas acontecem... Como o tempo deseja.